Pessoal, o seguinte, comprei 30 Cortex aqui pra vocês, então os próximos 30 vídeos vai ter sorteio de uma Cortex todo vídeo, beleza? E cada vídeo vai ter uma hashtag que vai estar aparecendo na tela aí pra você estar participando, só colocar a hashtag aí que tá aparecendo na tela pra participar nos comentários, beleza? Top demais, cara, é uma USP muito bonita, são 30 delas aí e alguns vídeos ainda vão ter sorteio extras, gift cards também, além das Cortex. Então, boa sorte a todos aí nesse sorteio totalmente gratuito de vídeo, fora os diários, semanais e o top depósito e os brindes do Código C4 no CSGO.net. É isso. Fala aí, pessoal, beleza? Bem demais vídeo, guys, tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net, tô com o Todão, dá um oi, Todão. Salve. Lembrando a vocês, Código C545 ativa o pessoal, dia 14 agora começa a entrega de Pix e dia 17 de skins e gift cards. Manos, tô com o Todão aqui, tamo aí com 2 mil dólar e Todão, já passa aquela cala louca aí pra gente começar daquele jeito. 2 mil dólar? Panda. Abre aí 3 cards de faca. Bora, 3 cards de faca. Tamo 3 de faca e 3 de louva pra começar bem. 1 dólar. Tá sem som. Não sei por que, pessoal, tá sem som, mas não tem problema também. Ó, Isora? Não veio. Não veio. 1 pagou, 2 não pagou. É, tá, foi um prejuízo nos 200 e pouco dólar. Cara. Luva dá pra abrir? Abre 4, na verdade. 3 de louva. 3. 3 e 3. 2 eu não paguei. Opa, Amfibios? Amfibios tá quanto? 600 dólar? Pagou. Ó, é, pagou. 800. Pagou, pagou bem. Recuperou que perdeu na outra. Beleza. Cara, 200 dólar. Vamos adiar o índigo. Banda. Não, a unha up. Tô sentindo a unha up. Vai vir. E agora? Veio. Tá lá. Opa, boa. Pagou. Pagou, pagou. É, tá no Profit. Tamo no Profit A. Tamo no Profit A do que começamos. Vai pagar mais uma. Vai pagar mais uma. Só vai. Mesma, mais uma. Tamo ver. Mais uma. Mais uma. Só que não, mais uma. É, tá bom. Pagou uma, cara. Pagou uma de 200, a gente fez 500, né? Tem que reclamar, não, velho. Só temos que reclamar. Cara, começando com dois mil dólares aí, e tamo com dois mil dólares novamente aí. Tamo no Profit então acima do bônus, né? Lembrando, pode ser assim por aqui, se você depositar 1.500 por aqui, você vai ter os 2.000, então são 500 dólares de bônus fora o brindizão que seria aí. Mano, temos dois bônus points, vamos em bônus points? Não, bônus points não, velho, não vou de bônus points. Mas eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou vender esse daqui que é feio. Vou vender esse daqui. Não, pode deixar a Gutt. A Gutt é uma faquinha, uma dofer bonita ainda. Vamos de a Wind Desert. A Wind Desert? Fala, qual é a Gutt? Não, pode... Eu ia falar pra você ir nessa caixa nova aí, ó. Dessa aí. Dessas caixas da Valve. Ou não colocou ainda? Não, não colocou. Então vai um... Tem essa daqui de 60 dólares. Isso. A taxa de profit dela é alta. É, 30%. Opa! Ah, não parou na... Na UF. Nossa, deu bem ruim. 200 virou 80. Deu bem ruim. É alta, só que também quando vem, Fih. Quando dá ruim. Vem aqui, aqui vem pra apagar, hein. Bora. Vamos ver... Não. Ficou perto, mas não... Veio, velho. Cara, vamos fazer o seguinte. Temos aqui ainda... 1950. Vamos vender essa daqui. Ficar com 1900 aí, praticamente. E vamos... Ah, um Glock. Será que vem a Glock? Modo rápido. Três vezes, modo rápido. Ó, veio uma Glock. Foi o 10. Vamos ver. Mais 10 Glock. Eu aposto com você, 100 reais, que não vai vir uma Alptadon. Ah, aí é fácil. Não pagou, mano. Cara, as caixas de Alp paga mais que essas caixinhas de Glock, tá? E essa daqui tem mais porcentagem, velho. Quase o triplo. Agora vem. Agora vem. Tá lá. Ganharam uma fósfora azul. Nossa, olha onde o cara ganhou uma fósfora azul, cara. Nossa, velho. Não, velho. Até a ca... Nossa, do lado. Não, Tadão. Pra finalizar, vou até vender esse daqui, Tadão. Na moral. Bora. Calma aí com tudo que é bonito. E vamos abrir essa daqui. Para ganhar de ganho. Eu vou trazer uns 3 vídeos só nessa caixa aqui, pessoal. Testando com valores diferenciados aí. Pra ver o que a gente consegue. Mano, só tem skin bonita nessa caixa. Olha a saca, olha a luva, velho. A mais feinha é essa Doppler aqui, velho. Que não se encaixa muito bem aqui com a temática. Eu percebo... Olha lá. E vem a Doppler. Tá bom. Pagou, pô. Já acabou. Vender uma faca por 160 e uma por 170. Já era. Só finalizar esse saldo aqui agora. Pegar outro, Anfibius. Será? Veio mais uma. Beleza. Tomei spoiler. Mais uma. Negócio de ser spoiler é chatão, hein, velho. Mas veio mais uma. Vou reclamar? Vou nada. Tá lá. Mais um Profit. Dobramos. Pegamos, transformamos uma root em duas. Meu Deus do céu. Nem fudendo. Cara, essa caixa é muito boa, velho. Na moral, cara. Mano, essa caixa... O saldo brinca nela. Sim, velho. Se você tem bastante... Se o cara que ele busca bastante e gosta de arriscar, não tem problema em perder. A win, velho, é pra você, velho. Eu falo. Quem gosta de arriscar pra ganhar muito ou não ganhar nada é a win, velho. A win é o risco, velho. Porque você conseguiu ganhar muito ou não ganhar nada. Então tem que ter essência disso, velho. Nossa, velho. Essa daqui é interessante, tá? E ela nem tem tanta porcentagem comparada às outras a win, velho. Só que as skins que tem nela é skin bonita. Só que eu ainda recomendaria outras a win, tá? Eu não recomendaria ela se você quisesse arriscar, não, velho. A não ser que você queira qualquer uma dessas três skins que tá aqui. É isso então, pessoal. Esse foi... O quê? Não, não. O quê, velho? Eu tava... Meu Deus, velho. Não, não, não. Mano, Todão, a porcentagem dessa caixa não tá ruim, Todão. Olha isso, cara. O que é isso? Cara, 0.02. Isso daqui não é uma porcentagem ruim pra 700 dólares, cara. Caralho. São 19, 0.19. Eles melhoraram mesmo. Não, ela tá melhor que as outras, pra falar a verdade, a porcentagem. Eles melhoraram ela, eles mexeram nela. Essa daqui é a pior de todas, tá 0.10, ó. Essa daqui tá com 0... Ah, essa daqui também, ó. 0.61, tá? É. É porque as que tem nela é muito cara, né, velho? Mas, mano, tá lá. A porcentagem dela não tá tão ruim, não. Se você for parar pra pensar o que você pode ganhar, né, cara? Você tá gastando ali 5 reais pra ganhar, tipo, até 4 mil reais, velho. Então é um risco, né? Mas é isso, guys. Esse foi o vídeo. Podem ser 5. É nóis. Formulado na descrição. Valeu. Falou. Dá um tchau, Itadão. Falou.